O reino milenar é só o homem pecador Nós temos três inimigos Satanás, o mundo e a carne No reino milenar só vai ter a carne A própria carne que vai se dominar Só a carne é o suficiente Isso que vai demonstrar o texto A própria carne A própria carne caída Não precisa Satanás Isso que eu quero que vocês entendam Basta o pecado do homem E notem Esse pecado não é suplantado Porque ele Não sabe quem é Jesus Ele vai ver Esse pecado não é suplantado Mesmo ele vendo as pessoas Que foram transformadas Estão na ressurretas do passado Ele está com todas as condições De vida ideais E vendo Jesus E vendo as obras de Cristo E não entrega a vida Por que vai ser permitido o pecado Se Jesus está no fim? Porque o homem continua pecador E o texto é exatamente isso Deus não perguntei Isso, não tem corpo glorificado As pessoas As pessoas que nascerem dentro do reino Vão ter que se converter Os que não se converterem E eles vão viver mais tempo, pastor? Mais tempo Em condições ideais Exatamente Eles vão viver tipo 900 anos Isso, exatamente Volta de novo a ser longe Então o ovo não está Não indicado Não Isso Isso é o reino milenar Versículo Bom, aqui Oi? O 7 Explica essa situação Isso, então vamos chegar lá Versículo 4 Vi também tronos E nesses sentaram-se aqueles Aos quais foi dada a autoridade de julgar Vi ainda as almas dos decapitados Por causa do testemunho de Jesus Nem como por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta Nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca na fronte e na mão E viveram E reinaram Com Cristo Durante mil anos Quem são esses? Os mártires da tripulação Eles morreram crendo no quê? No evangelho do reino Que reino? O reino milenar Se eles morreram crendo nisso Eles vão receber o quê? O reino milenar Por isso eles estão sendo Ressuscitados Para Entrar no reino Para receber o reino Mas eles vão ser ressuscitados No português Glorificados Glorificados Pastor Aí tem São dois eventos Vê também tronos E neste sentado Se aquilo Os quais foi dada a autoridade de julgar Isso Esse é um evento Aí o segundo São A ressurreição dos mártires Isso Nesse Trono Nesses tronos aqui Vai estar assentado Eu acho que o Jeremias Que fala que Davi vai ser Regente com Cristo Isso Existem promessas De participação Ligada A promessa desse reino Vamos lembrar dele Ter um Um parque específico Com Davi Certo Davi e outras pessoas Exatamente De Deus Exatamente Vamos lembrar que aí Vai existir uma série de juízos Para entrar no reino Milenar Se você observar E Daniel Ele fala de 1260 dias Só que tem um texto Que coloca mais data Que isso Existe um prazo Que dá a entender Que é o prazo do julgamento O julgamento Pós Pós Pós-tribulação Pós-tribulação Vai entrar no reino Que é o que está acontecendo aí O pastor Essas pessoas vão ver as outras glorificadas? Sim Todos? Sim Vai ser um mundo diferente Isso que eu falei Vai aparecer Porque eles vão viver muito tempo E vão ver então E mesmo assim vão pecar em ver Que a pessoa está glorificada ali Não, não vem Não vem Quem tiver no reino Quem tiver vai ver Gente Nossa Vai ver Vai ver As pessoas que Ressuscitaram Da tribulação E vai ver as pessoas Da igreja Que vão estar lá Sendo corrigentes de Cristo Não, vão pecar Vão pecar Muito É isso que eu estou falando E esse é o ser humano Um detalhe Quando ele fala ser humano Sou eu e você Não fala assim não Prestei muita atenção Vigia Vigia que é isso Essa é a nossa natureza Tá Versículo 5 Os restantes dos mortos Que morreram sem Cristo Não crendo no reino Não reviveram Até se completassem os mil anos Esta é a primeira ressurreição Tá Então de novo Reino milenar aqui Seis Bem-aventurado e santo É aquele que tem parte Na primeira ressurreição Porque esse está recebendo a bênção O que tem parte na segunda É diante do trono branco Nós vamos ter parte Na primeira ressurreição O arrebatamento Porque se não for no arrebatamento Vai ser no trono branco É na segunda Então bem-aventurado é quem? Quem está na primeira Porque quem estiver na segunda É Por ali Tem parte da primeira Resurreição Sobre esse a segunda morte Não tem autoridade Pelo contrário Serão sacerdotes de Deus E de Cristo E reinarão com ele Os mil anos Sabe qual que é o argumento Que nós temos contra o reino milenar? É que os amelenistas dizem Que só existe esse texto Que fala dos mil anos Gente Não é o texto Se tivesse um versículo Não já seria o suficiente Então Eles se negam a crer Que existe o reino milenar Porque fala Só tem esse texto Então só tem alguma parte da vida Não Não é que eles creem Uma parte da vida Eles não creem Que isso é assim Eles creem Que tudo isso é histórico É passado Já aconteceu Por favor Quando fala Bem-aventurados E santo É aquele que tem o parte Na primeira inserção Santo Separado para ele Separado para Deus Toda a igreja é chamada de santo Todos nós somos santos Porque santo quer dizer separado Foi separado para ele Mas dirigindo a pessoa Não é santo No aspecto católico Porque o aspecto católico Não existe santo Porque se o homem Nasce pecador E transmite o pecado Para o seu descendente Não existe santo Diverso Não existe a virgem Imaculada Porque ela nasceu De um pai pecador Herdou o pecado E Lucas mostra Ele levando Coferta Pelo seu pecado Lá no templo Então esse santo Esse é um dogma católico Que não tem base Bíblica Santo é todo aquele Que crê em Jesus Ponto E anda nos seus caminhos Independe disso Nós vemos isso Em empresas Que tem Inclusive Crentes caídos Assim Ele vai perder galardão Ele vai ter muito prejuízo Mas Se for depender Da pessoa que crê Depois que ela crê Que ela fique impecável Então ela vai para o inferno Porque ninguém é impecável Entendeu Versículo 7 E isso daí Já é doutrina Criada Pelos movimentos Carismáticos E pentecostais Onde põe o crente Perdendo salvação E você pega também Os movimentos Calvinistas Que falam Que o crente Tem perseverança na fé Então ele Não vai cair E os dois estão errados Não tem base para tudo Quando porém Se completarem Os mil anos Satanás Será solto Da sua prisão É o último texto Esse cloro E sairá A seduzir As nações Que há nos quatro cantos Da terra God e Magog A fim de reuni-las Para a peleja Então ele cria A última rebelião O último motim Ele junta as nações Vamos tomar conta disso Vamos contra Deus E os ímpios Os incrédulos Que ainda existem ali Mesmo vendo Jesus Mesmo vendo a obra de Deus A terra Tem a oportunidade De ir contra Deus E vamos E vamos Porque o número desses Será como A liga do mar Não Aqui é só ímpio Só ímpio Só ímpio Note que em mil anos Os ímpios São como A liga do ar Muita gente São os filhos dos Os filhos dos São os filhos Por isso Toma em conta De seus filhos Foi reinado Para os dias Também disse os filhos No reino milenar O que torna A preocupação maior Para nós Porque nós não estamos No reino milenar Então precisamos cuidar Mais ainda dos filhos Aí fala que o número dessas É como a areia do mar Então são milhões De grandes pessoas Exatamente E quando sai contagem É isso que vocês percebam O homem O homem Pecador Basta o pecado Que ele tem A concupiscência Da sua carne Para fazer dele Um rebelde E vão ser muitos Nessa condição Como a areia do mar Então além da palavra Ser pregada Falada Ensinada E Jesus Você vê no ímã O reino implantado É o reino justo Nem assim Então Quando a gente De repente Começa a pôr Esperança Na filosofia Do homem Num governo justo Aqui na terra Hoje Se nem no governo De Jesus O pessoal Não aceitou Imagina Aí eu tive A condição Do ser humano Isso é o ser humano É isso que eu estou falando É perigoso Né Tá E esse monstrinho Que está aqui Com a areia do mar Chamado pecado Está na minha vida E está na sua Isso mostra também O quanto é pessoal Né A decisão É entrega O quanto é pessoal O quanto é pessoal É única É única E pessoal E quando Deus Apesar de sua grandeza E controle do universo Ele também é pessoal Isso mostra a grandeza De a soberania Ele controla Desde o aspecto macro Até o aspecto Tudo Versículo Nove Marcharam então Pela superfície Da terra E sitiaram O acampamento Dos santos E a cidade querida Já cercaram Jerusalém De novo Desceu porém Fogo do céu E os consumiu Acabou o mundo Um pouco Acabou Essa foi a última chance Satanás foi solto Para o último teste Tem a última grande rebelião Na verdade Ele não teve batalha nenhuma O povo Consumiu tudo Ele falou que A água não vai ser Destruído Isso Lá no dilúvio Ele prometeu Não ser mais Com água Então o mundo Vai acabar Em fogo Apesar de todo O movimento E ecossistema A preservar As coisas Não vai ser Se plantar Se plantar Se plantar Uma as árvore Agora Não adianta Não vai resolver Viu Demite Se plantar É Vamos plantar Muita árvore Não Versículo 10 O diabo O sedutor Deles Foi lançado Para dentro No lago de fogo E chove Não Agora não é abismo Agora é inferno Agora é inferno Onde já se encontram Não só a besta Como também O falso profeta Já tinha sido lançado E serão atormentados De dia E de noite Pelo século Do século Eterno Onze Tem onze Tem Vi Um grande Trono branco E aquele Que nele se assenta De cuja presença Fugiram a terra E o céu E não se achou O lugar Para eles Acabou a terra Acabou o céu Tudo acabou em fogo Vai ter um último julgamento Que esse é o juízo final O trono branco Vi também os mortos Os grandes Os pequenos Postos em pé Diante do trono Então se abriram livros Ainda outro livro O livro da vida Foi aberto E os mortos Foram julgados Segundo as suas obras Note De novo é pessoal Um por um Conforme que se achava Escrito dos livros Tudo de mal Que o homem faz Está registrado E ele vai ter que prestar Contas Disso Tá E um detalhe Três Deu o mar Os mortos Que nele estavam A morte A lei Entregaram os mortos Que nele havia E foram julgados Um por um Segundo as suas obras Que obras? Más obras Porque eles não foram salvos Estão recebendo o inferno As más obras Que realizaram Note Eles mortos E eles recebem Hoje Onde está morto? Tem esqueleto Tem cinza Entendeu? Eles vão ser Ressuscitados Vão receber um corpo Que não morre no inferno É Para não morrer no inferno O inferno não é o final Acabou Não, não acabou Começou o sofrimento Tá Segundo as más obras Então vai ter Intensidade de sofrimento Diferente Fulano foi tão mal Vai sofrer mais Do que o outro Porque foi menos mal Porque mal Atuação Então o inferno Então o inferno Acabou Sim Não tem mais nada Porque só o trono Para tudo isso E o inferno Vai receber todos esses Tá E parece que esse inferno Vai ser tipo um planeta Caldou Modernamente Sofrendo lá Exatamente Então a morte E o inferno Foram lançados Para dentro Do lago de fogo Esta é a segunda morte Do lago de fogo E eu gostaria de encerrar aqui Com uma reflexão No trono branco João está tendo essa visão E ele está vendo As pessoas sendo julgadas Deve existir uma fila lá Porque é um por um E ele está vendo O rosto dessas pessoas Que estão sendo julgadas Para receber o inferno Pergunta para reflexão Será que nesse dia Que João esteve lá Ele viu o seu rosto lá na fila? Não Meu não É porque ele viu o futuro, né? Exatamente Mas esse aí tem que pular Não Eu estava lá não, né? Não, acho que eu fico alegre Eu fico alegre Quando fala de juízo Me desce assim como é Olha o meu tempo Ai, como é bom Quem vai ter prestação de contas Quem vai ter acerto A coisa não vai ficar assim Não vai ficar em pizza, não Agora acaba Mas lá não vai não Exatamente O jogamento aí Como isso teria Já O pau vai quebrar É isso E a igreja jogando Exatamente Porque só por isso Sozinho vai dar conta Todo mundo Não Não Vai dar conta Vai ser o por um Tem eternidade inteira Para jogar Vai ter todo o tempo Que existir lá Vai jogar por um Então são duas circunstâncias O rosto de quem foi visto por João? Primeiro questionamento O nosso rosto não pode ser visto Segunda questão Pessoas Que você tenha presto Que você gosta Mas não tem visto Poderão estar lá A nossa responsabilidade Aqui na terra É proclamar o evangelho Da salvação de Jesus Cristo Você está vendo a importância? Aí já é problema dele Nossa parte é falar Ok meus irmãos? Ok Com isso A gente vai No próximo estudo Daí Fazendo ser A gente vai partir aqui Do trono Branco Para frente Ok? Ok Vamos orar? Vamos orar Senhor Queremos Agradecer Pela tua grande obra de salvação Pelo teu plano perfeito E soberano Nós vemos o teu controle Desde a criação do mundo Até o final dele Nós vemos a justiça eterna Sendo proclamada E executada E que nós possamos Crer Crer E nos render A seus pés Cultuar Adorar Glorificar E servir Porque O agir Do teu Espírito em nós Sim O conduz ao fruto do Espírito Que é amor Façamos tudo isso Por amor Por devoção Por dedicação Religiosidade Vimos que não vai resolver Aparências Não vão salvar Somente Aqueles que são selados Pelo teu Santo Espírito Que creram De fato e de verdade Foram parte Da tua igreja gloriosa Por isso Senhor Jesus Exaltamos O teu nome E que o Senhor Possa completar A obra Que o Senhor Já iniciou Em nossas vidas Para a tua Glória Jesus Amém Amém Que o amor de Deus O Pai A super abundante Graça de Jesus Cristo E a presença em nós De Deus o Espírito Santo Seja com cada um de nós A tua igreja Agora e sempre Amém Amém E meus irmãos Pastor Faz favor pra mim Fala pro pessoal Que tá ao vivo aí Tá ao vivo agora Tivemos um probleminha No áudio No vídeo Vou tentar restaurar Pra jogar no Youtube Depois Pessoal do vídeo Houve problemas Na filmagem Mas já foi Concertado o problema Já foi restaurado E a mensagem Já está publicada Pra que vocês possam Acompanhar O vídeo Dessa vez Amém Amém Tchau 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 Tchau